Olá a todos. É bom ver todos vocês. É sempre tão emocionante ter uma manifestação física da comunidade WordPress. E olhando ao redor desta sala, o Potomid tem sido bem divertido, certo? Oh, obrigado. Legal. Então vamos tentar algumas coisas diferentes hoje. Esta pode ser uma das minhas apresentações do World Cup mais picantes de todos os tempos, então veremos. Mas eu quero começar lendo de fato uma postagem de blog que escrevi. Então vamos ver. Podemos colocar o slide principal? Então eu escrevi isso outro dia e há uma música que acompanha. Vamos conseguir tocar a música? Sim. Me avise quando estiver pronto para tocar e eu vou começar a ler isto. Na verdade, Joshua Roman viria, mas parece que não poderíamos colocar um piano no palco e essas coisas. Então, podemos tê-lo em um evento futuro. Mas na verdade, ele mora em Dirtley e teria sido divertido tê-lo tocando. Então a ideia é que você lê este post. Na verdade, eu meio que a escrevi sincronizada com a música de Joshua Edmund chamada Wish. Ele é um saxofonista tenor incrível, músico de jazz, e eu acho que é meio divertido brincar com o meio da escrita, da palavra falada, da performance e tudo mais. Estamos tentando trazer mais arte para os World Candles. Vocês todos gostam de coisas de arte. Sim, muito bonito. Porque quando pensamos sobre isso, o WordPress é realmente sobre criação, certo? É sobre como criamos o que fazemos. E também achamos que seria ótimo para os patrocinadores terem cerca de 20% do estande, o andar do patrocinador, ser meio que coisas da comunidade, arte e tudo mais. Faz as pessoas irem lá, mais pessoas visitam os estandes, tudo. Então fique de olho para mais disso no futuro. Ah, lá vamos nós. Tudo bem, este sou eu. Eu sou Matt Mulenvy. É aqui que você pode me seguir nas várias redes sociais. Coisas diferentes. Algumas delas com o WordPress. Algumas delas serão o WordPress como o Tumblr no futuro. Isto é no TIR. Então, tudo bem, música? Vou começar a ler. O colaborador de hoje acabou de encerrar o World Camp Potlind no World Camp Estados Unidos. Se você já teve a chance de visitar o Vorkan, eu recomendo. É um grupo incrível de pessoas reunidas por essa ideia maluca. Que trabalhando juntos, independentemente de nossas diferenças ou de onde viemos ou entre escola fomos, podemos ser unidos por uma ideia simples, mas inovadora que o software pode lhe dar mais liberdade. Liberdade para hackear. Liberdade para cobrar. Liberdade para quebrá-lo. Liberdade para fazer coisas com as quais discordo. Liberdade para experimentar. Liberdade para ser você mesmo. Liberdade expressa em toda a extensão da condição humana. O código aberto já foi ridicularizado e atacado pelas classes profissionais. Esse é um link para os memorandos de Rebel Inda Microsoft. Assumiu o controle como um movimento intelectual e moral. Seus seguidores são uma legião dentro de todas as grandes empresas de tecnologia. No entanto, mesmo agora, falsos profetas como o Meta estão tentando cooptá-lo. O Lama, seu modelo de inteligência artificial de código aberto, é gratuito para uso pelo menos até que, entre aspas, o número de usuários ativos mensais dos produtos ou serviços disponibilizados pelo licenciado ou afiliado do licenciado seja superior a 700 milhões de usuários ativos mensais no mês civil anterior. Sério? Então, basicamente, e a propósito, as pessoas interpretaram mal isso. Eu realmente acho que o Lama é fantástico. É incrível. Eu realmente gosto disso. Eu só não quero chamá-lo de código aberto. Então, de qualquer forma, desculpindo, são usuários registrados? Visitantes de sites com WordPress que somam bilhões. É como se o governo dos Estados Unidos dissesse que você pode ter a liberdade de expressão da primeira emenda até ganhar mais de 50 mil por ano no ano civil anterior. Momento em que seus direitos da primeira emenda foram revogados. É o que a licença diz, basicamente. Não. Isso não é código aberto. Isso não é liberdade. Acredito que a Meta deveria ter o direito de definir seus termos. Eles são um negócio inteligente e um ótimo negócio para os usuários do Lama, mas não finja que o Lama é de código aberto quando ele não aumenta a liberdade da humanidade. É uma licença proprietária que questiona a descrição e o capricho do Meta. Se você usá-lo, você é efetivamente um Estado vassal da Meta. Estados vassalos são esse tipo de... Eu coloquei um link para a Oitipédia porque acho que muitas pessoas estão tipo o que é um Estado vassalo. É essa ideia de tipo em tipos de países, tipo um Estado que é tipo outro tipo de outro país, Canadá e Estados Unidos. Eu não sei. Ninguém gosta de ser um Estado vassalo. A propósito. Quando as corporações falsamente afirmam ser de código aberto para fins de marketing, é um sinal claro de que o código aberto está vencendo. Licenças de código aberto reais. Este é um link para a Fundação OSI Open Source.org. São a lei que garante a liberdade, o baluarte contra o autoritarismo. Mas o que faz o código aberto funcionar não é a lei. É o etos. São os costumes sociais. É o que agora chamo de pensamento ecossistêmico. A mentalidade que separa qualquer software antigo com uma licença de código aberto do software que está vivo. Que está zumbindo com atividade e contribuições de mil lugares. É aqui que apresento este gráfico que você pode ler como aprender, evoluir, ensinar, nutrir. O pensamento ecossistêmico tem quatro partes. Aprenda, evolua, nutra, ensine, ensine, nutra. Aprender é sobre os dois termos da mente de um iniciante. A curiosidade de sempre nos envolver com novas ideias e abordagens. Evolua é onde aplicamos esses aprendizados à nossa próxima interação, nossa próxima versão. Vemos como as coisas funcionam no mundo real. É uma seleção natural do uso real. Ensinar é onde realmente aprendemos ainda mais, porque você realmente não sabe algo até ensiná-lo. Quem já fez isso? Onde você ensinou o álbum? Então você aprende muito mais. Oh meu Deus, é o tempo todo. É incrível o que você acha que não sabe. Na verdade, um dos meus melhores professores de economia, uma das melhores coisas que ele fez foi todo dia pedir para um dos alunos ensinar um dos novos conceitos. Eu pensei, uau, esse cara está nos fazendo fazer o trabalho dele. Para que ele está sendo pago? Mas então eu percebi que ele estava realmente nos fazendo aprender muito mais. Obrigado, Sr. Rova. Nós disponibilizamos nosso conhecimento de código aberto, compartilhando de aprendemos para que outros possam seguir o mesmo caminho. Nutrir é a parte mais complicada e importante. É onde regamos o jardim. Se você seguiu os três passos anteriores, você obteve muito sucesso. Agora, sua responsabilidade é espalhar os frutos do seu trabalho pelo ecossistema para que todos possam ter sucesso juntos. Essa é a filosofia por trás do Fight for the Future, que vocês vão nos ver enfatizando muito mais. Agora, vou me desviar do post por um minuto. Quem já ouviu falar do termo econômico chamado tragédia dos comuns? Poucas pessoas aqui. Deixe-me explicar com uma analogia bem rápido. Então, a tragédia dos comuns é essa ideia de que imagine que você vivesse em uma cidade e houvesse um campo onde suas hendeiros pudessem deixar seus animais pastarem, suas ovelhas, suas vacas e outras coisas. O campo não pertence a nenhuma pessoa, meio que pertence à comunidade. Agora, se as pessoas trouxerem seus animais para pastar lá, mas não regarem a grama, fertilizarem, etc., se todos apenas trouxerem e pegarem e pegarem e pegarem, eventualmente esse campo se transformará em terra, certo? Haverá pastoreio excessivo, não sobrará nada e o recurso compartilhado desaparecerá. Isso é conhecido como a tragédia dos comuns. E isso ocorre em tantos exemplos que, na verdade, vem literalmente, isso aconteceria literalmente em vilas, e tal. Acho que temos a oportunidade do oposto, que é a abundância dos bens comuns. Essa é a ideia para este programa, Five for the Future, que está dizendo, tipo, ei, se todos os fazendeiros, todas as pessoas que estão vindo para trazer seus animais para pastar neste campo, pegarem 5% do seu tempo, 5% dos seus lucros da venda dos animais ou da venda da pele, ou seja lá o que for, e colocarem nisso de volta em algum fertilizante, um pouco de água e algum trabalho para fazer as coisas crescerem, terá um lindo campo que poderemos usar por muitas gerações futuras. Tudo bem, vou para lá o post. Isso é ecossistema. Mas se isso é o yin, o que é o yang? Nós conhecemos o yin e o yang. Lindo símbolo. Essa abertura e generosidade rastrearam entidades parasitas que só querem se alimentar do hospedeiro sem dar nada em troca. Existem empresas que participam do CIPO Aprender, Evoluir, Ensinar, Nutrir, como uma floresta tropical de Fergillie. Quem se lembra do filme Fergillie? Essa é boa, cara. Confira isso com seus filhos se você ainda não viu. E há aqueles que tratam o código aberto simplesmente como um recurso a ser extraído de seu entorno natural, como o petróleo do solo. O recurso finito, algo a ser extraído e usado. Ele nunca mais está lá. Compare as páginas do 5 for the Future da Automatik e da WP Engine, duas empresas que são aproximadamente do mesmo tamanho com receita na faixa de cerca de meio bilhão de dólares por ano. Essas promessas são apenas um indicador e não são perfeitamente precisas. Mas, enquanto escrevo isso, a Automatik tem 3.786 horas por semana. E isso nem lhe conta. Atualmente, conto meus 5 for the Future com o zero porque estou em um lugar único, porque passo parte do meu tempo com a WordPress Foundation, Alder Capital, a Automatik, tudo. Então, a WP Engine tem 47 horas listadas. Na verdade, isso diminuiu desde que escrevi isso. Então, alguns funcionários da WP Engine modificaram seu 5 for the Future. Agora caiu para 40. A propósito, muitas dessas informações que estou compartilhando com vocês vieram de funcionários da WP Engine que entraram em contato comigo e conversaram sobre tudo isso. Então, obrigado a todos por serem corajosos e por compartilharem essas informações de que vocês acham que sua empresa está fazendo algo errado. A WP Engine tem boas pessoas, algumas das quais estão listadas nessa página. A empresa é controlada pela Silver Lake, uma empresa de private equity com 102 bilhões em ativos sob gestão. A Silver Lake não dá a mínima para seus ideais de código aberto. Ela só quer retorno sobre o capital. Então, é neste ponto que peço a todos da comunidade WordPress para votarem com sua carteira. Para quem você está dando o seu dinheiro? Alguém que vai nutrir o ecossistema ou alguém que vai extrair cada pedacinho de valor dele até que ele murche? A Nufold, especialmente desde a aquisição do Ovian, sim, retribui. No momento, as contribuições da Nufold estão divididas em cinco diferentes para as páginas de destaque, mas vou tentar consolidá-las. Além disso, a Nufold patrocina a Automatik, então queremos dar a eles crédito por algumas horas da Automatik também. Então, vamos descobrir uma maneira de fazer isso. Assim como a Vizone, a Motive, a tem a postinger, até mesmo o Google. Eu sei que eu disse até o Google. O Google é incrível. A propósito, temos muitos valores a ti. Levante a mão. Obrigado. O Google tem feito coisas incríveis para a comunidade WordPress e é muito legal ver uma das grandes empresas de tecnologia. Sejamos honestos, você é uma das quatro empresas do mundo. Você é como um estado de ação. Você é como um país. Você tem uma receita maior do que o PIB da maioria dos países. Então, é incrível ver sua participação na web aberta. Temos muitos ideais compartilhados. Pense nisso na próxima vez que surgira a necessidade de renovar sua hospedagem ou domínio. Pese seus dólares em empresas que retribuem mais. Por que você receberá mais? Dois, liberdade não é grátis. Nós, que somos criadores da fonte, precisamos ter cuidado com aqueles que pegam nossas criações e extraem o suco delas. Eles são vigaristas que pulam para a próxima oportunidade. Mas o que estamos tentando construir é algo grande aqui. Algo de longo prazo. Algo que dure por gerações. Posso estragar tudo ao longo do caminho ou minha saúde pode piorar. A propósito, escrevi isso porque na semana passada estive em um hospital em Mallorca com uma pedra no rim. Quem teve uma pedra no rim? Ah, cara, o que há com isso? Vou abrir o código-fonte de algumas dessas coisas porque precisamos descobrir isso. Não é aceitável que isso aconteça. Você pode ser totalmente normal um dia e no dia seguinte é como uma dor demoníaca xamânica acontecendo. É estranho, mas somos todos humanos. Somos corpos. Acho que deveríamos apenas falar sobre essas coisas ou minha saúde pode piorar. Mas esses princípios e crenças permanecerão fortes porque representam o princípio fundamental da nossa comunidade. A ideia de que o que criamos juntos é maior do que qualquer pessoa. Isso é o poste. Agora vou explicar a vocês algumas das outras coisas. Houve algumas. Ah, nós colocamos a música para funcionar? Ah, aumente o volume, aumente o volume. Vamos exibir. Sim. Certo. Então, quando chegar em casa, toque essa música e leia-a rapidamente. Depende da sua velocidade de leitura. Sim. Certo. Temos isso, esse pulo plano, enquanto falo um pouco. É uma música linda. Então, tive alguns tweets enigmáticos nos últimos dias. Aqui está um deles, sobre o qual falarei. Eu sei que o capital privado e os investidores podem ser brutais. Leia o livro Bárbaros no Portão. Alguém leu esse? Algumas pessoas. Sim. Nossa, cara. Por favor, avise-me se algum funcionário estiver sujeito à demissão ou retaliação por denunciar a participação ou a falta dela de sua empresa no WordPress. Garantiremos que seja um grande negócio público e que você tenha apoio. Novamente, nesse ponto, desenhos de pessoas dentro dessas empresas entraram em contato comigo e perguntaram, E, podemos fazer mais Five for the Future. Podemos colocar mais no WordPress? E disseram que não podemos. Precisamos atingir esses KPIs de crescimento. Você não pode trabalhar nisso. Então, continuem tocando a música. Continue. É, continue. Então, há uma empresa de capital privado por trás de tudo isso. Então, vou contar tudo sobre essa empresa chamada Silverleiter agora. Eles são os que têm 102 bilhões de dólares sob gestão e vou chamar essa parte de palestra sobre como o capital privado pode esvaziar e destruir comunidades de código aberto. Não somos os primeiros daqueles que estão fazendo isso. Na verdade, existe uma empresa chamada Talley. Em 2010, a Silver Lake comprou 25% da Talley, o que levou a uma monetização agressiva dos usuários de código aberto, priorizando conversões comerciais em detrimento da saúde da comunidade. Eles passaram por 4 COR em 7 anos. Eles geraram um retorno de 20 vezes para a Silver Lake, mas a comunidade de código aberto desapareceu completamente. Unity é outro. A Silver Lake possuía cerca de 15% da Unity por 400 milhões de dólares e obteve um retorno de 10 vezes sobre o ISS. A propósito, isso significa que eles obtiveram 4 bilhões com isso. Mas eles fizeram mudanças tóxicas de preços que levaram a uma reação massiva da comunidade. Depois, a demissão do atual CEO e a várias trocas de CEO. Há uma coisa de código aberto que surgiu em resposta a isso, chamada Godot or Gadot. Não tenho certeza de como pronunciar. É um dos 10 principais projetos de código aberto, mas eu só quero mostrar que isso é um padrão acontecendo. Essas são empresas de Silver Lake. Então, qual é a outra empresa de Silver Lake? WP Engine. E quem é a pessoa por trás de tudo isso? Esse cara. O nome dele é Lee Vitringer, e ele está no conselho da WP Engine. Ele é dono da WP Engine, na verdade. Eles controlam isso. Ele também está no conselho de outra empresa que está aqui. Eu estou apenas... Estou argumentando porque este pode ser o último World Camp em que você vê o WP Engine com um estante. E se você quiser expressar suas opiniões sobre qualquer um destes, este é o endereço de e-mail. Podemos enviar um e-mail para a Silver Lake. Está no site deles. Não estou divulgando dados pessoais de ninguém nem de nada. Isto é apenas o que está no site deles. Então, você meio que consegue ver quando há uma pessoa uma coisa por trás de tudo isso e é como um valentão de pátio de escola. Eu sei que isso é picante. Isso é muita coisa para chamar a atenção, mas infelizmente, isso vem acontecendo desde que eles compraram o WP Engine em 2018. Se vocês todos viram a apresentação de Noel Torque no Work on Europe, ele falou sobre a desaceleração do crescimento do WordPress, que na verdade tivemos por alguns anos. Você pode mapear isso muito bem, e estamos tentando depurar isso. E parte da minha formação é macroeconomia. Você pode mapear isso muito bem para o crescimento da receita de uma empresa como a WP Engine. Pense nisso. Se você administrasse um negócio, normalmente gastaria parte do seu orçamento em P&D, quão bom é que se você pudesse obter todo o software de graça, não gastaria um único dólar nele ou gastaria 40 horas por semana? Então, chame isso de 100 new por ano, e você pode ganhar 450 milhões de dólares por ano com isso. Isso seria muito legal, certo? É um negócio muito bom. Mas então o que acontece com esse software? Se você está prevendo um negócio de empresas como as outras que mencionei, Automatik, New Fold, etc., que, tipo, realmente colocam de volta esse software, agora essas empresas estão lutando com, tipo, uma mão amarrada das costas. Eu tenho 100 pessoas em tempo integral trabalhando no núcleo e coisas nos cólons. Eu poderia ter essas centenas de pessoas trabalhando para conseguir mais clientes para um diversos pontos como algo assim, mas elas não estão. Elas estão trabalhando em coisas que beneficiam a todos nós, que pertencem a todos nós, essa parte do código aberto. Então, essa é a minha palestra. Alguma pergunta? Temos alguns microfones aqui. E, a propósito, eu também quero dizer, e ofereço isso, eu disse ao WPND, tipo, ei, todos os funcionários lá, tipo, de novo, muitos deles acreditam nisso e concordam com isso. Por favor, não seja maldoso com nenhum deles. Qualquer coisa assim. Isso vem do topo. É por isso que eu destaquei esse cara ali. Nós até oferecemos imprimir novos emblemas para ele ou algo assim se fosse banido deste World Camp. Acabamos decidindo não fazer isso durante o World Camp. Mas sim, eles não estarão nos futuros, eu acho. Se você tiver perguntas, há um microfone bem aqui, você pode se alinear no corredor central em ordem e fazer suas perguntas. Oi, Média. Olá. Courtney Robertson, defensora de desenvolvedores da Boa Dade. Eu quero fazer perguntas sobre... Em muitos dos nossos World Camps na Europa, mencionamos os finais do colaborador e, desde então, fiz algumas pesquisas e você se interessou pelas descobertas dessas pesquisas. É a transparência sobre a contribuição que está acontecendo. Há uma postagem no Mac.wordpress.org.project.e. É um lembre-vp. Estamos usando dados que estamos obtendo agora de algumas fontes, como os números que estamos calculando manualmente do Metub, mas temos algumas ferramentas que podem extrair nossas estatísticas do GitHub. Eu estava conversando com Otto e Meta sobre obter nossos dados do track e melhores maneiras de rastrear com o Better Press, que é um possível substituto do B-Tube. Então, estamos trazendo transparência sobre a contribuição que está acontecendo. Obrigado. Parte difícil. Eu tenho sido receptor, e quero dizer isso com todo respeito, tenho sido receptor sobre melhorar a contribuição e é por isso que estou dedicando a maior parte do meu tempo entre agora e o final do ano civil para continuar a melhorar esses painéis de contribuidores. Por causa da mudança que você mencionou sobre o GoDaddy neste processo esta semana, vi grandes melhorias na compreensão e como podemos promover essa contribuição e esses mecanismos de contribuição. Participei de algumas reuniões com minha equipe sobre essas coisas e me sinto muito bem com isso. Quando nomeamos, envergonhamos, quero saber, de uma perspectiva de liderança, se fomos aos principais líderes que você compartilhou e se você tentou trabalhar os canais sem que isso se tornasse um incidente, por que eu já estive do outro lado? Confie em mim. Tenho tentado falar com Hitler e Lee. Eu não queria fazer esta apresentação. Eu estava literalmente lá ligando para eles e dizendo, Ei, vocês vão participar. Vocês vão consertar isso? E sim, isso foi assustador para mim. E, a propósito, é assustador ir contra 102 bilhões de dólares em ativos de gestão. Isso é assustador. Se houver algum acidente bizarro ou, a propósito, eu não cometi suicídio, você sabe, é assustador. Mas, tipo, eu acho que você tem que falar a verdade para o poder. E tudo isso é transparente. Isso é tudo público. Vocês todos podem ver. Isso é tudo tipo, lá fora. Não há nada dito que você não possa checar online. Então, sim, obrigado. E como eu disse, sobre a questão da retaliação, tipo, eu sei que há. O que é estranho sobre isso é que as empresas são feitas de pessoas, certo? E as pessoas nem sempre concordam com as gerências. E se algum de vocês tiver problemas por falar sobre isso ou me apoiar ou apoiar o WordPress ou algo assim, me avise. Se você perder seu emprego, eu farei o meu melhor para apoiá-lo até que você encontre outro, algo assim. estamos todos juntos nisso. Somos uma comunidade. E, no final das contas, precisamos construir coisas juntos. Essa parte de notar. Eu sou o Sasha. Obrigado, Matt, por estar conosco hoje. Obrigado pela honestidade. Um pouco mais perto do microfone. Meu nome é Sasha e eu quero agradecer pessoalmente por sua honestidade, por sua coragem. você tem sido minha inspiração por mais de 10 anos. E como você disse, nós nos reunimos principalmente para a WEG aberta, certo? E para a WEG aberta deve ser alimentada. Economia da WEG aberta deve ser alimentada por dinheiro aberto, certo? E qual é a sua praia? Qual é a sua opinião sobre tecnologia blockchain, criptomoedas e outras coisas? Como eu acho que tem? Qual é a sua opinião sobre blockchain e cripto e como isso pode complementar a economia do WordPress e o movimento do WordPress? porque compartilhamos muito. Estou no movimento WordPress há mais de quase 20 anos, certo? Estou no blockchain há mais de 7 anos e há uma sobreposição pura, pura, eu não sei, para trazer a WEG aberta para torná-la alvo real. Sim, então blockchain, criptografia. Então eu adoro quando o código aberto é aplicado a diferentes áreas. E isso é parte da beleza. Como eu disse, o código aberto é um movimento que está mudando tudo o que toca. Então você aplica o código aberto a uma espécie de enciclopédia. O que você ganha? Você obtém a Wikipédia, aplica o código aberto ao CMS, obtém coisas como WordPress, João Madrupal, aplica o código aberto aos mecanismos de jogo, obtém Godot. Como se houvesse todos esses exemplos incríveis. Você aplica o código aberto ao sistema financeiro. Você obtém criptomoeda e tem sido uma viagem meio louca. Há muitas coisas turbulentas em cripto. Há muitas coisas interessantes. Mas o que é incrível que muitas pessoas não percebem é que a maioria desses projetos é de código aberto. Ethereum é de código aberto. Desculpe, Bitcoin é de código aberto. Então eles têm comitêxos como nós. Eles têm comunidades, têm conferências. Eles são essa coisa toda. Então isso é muito poderoso. Agora, como isso interage com o WordPress, ainda não tenho certeza. Eu poderia ver como mais e-commerce passando por treinos de criptografia no futuro, como mais empresas como Coinbase e outras tornando isso meio mais fácil. Mas agora é meio difícil usar algumas dessas coisas, como gerenciar sua carteira, conectar-se ao blockchain, baixá-lo, todo esse tipo de coisa. Não funciona bem em dispositivos móveis, a menos que você tenha outra pessoa custodiando sua carteira. Então é uma solução técnica legal. E eu amo isso. É o futuro de um ponto de vista de liberdade e distribuição. Então provavelmente o lugar onde ele mais interage com o WordPress será no lado comercial. Então, quando as pessoas estão fazendo doações ou cobrando algo por meio de um dos plugins de carrinho de compras, como o Voa Comércio ou outros. Então, sim, parece bom. Vamos conversar depois. Obrigado. Eles têm grandes planos sobre isso e já testamos em produção. É engraçado. A criptografia também é uma dessas outras religiões, certo? Fontes abertas, religião e texturas de criptografia. Tipo, eles vão te dizer imediatamente. Ok, obrigado. E sim, recupere da sua pedra os rins. Ah, obrigado. Obrigado. Adeus. Aparentemente, você recebe mais deles. Diria mais água. Sim. Ok. Bem, acho que é uma crítica válida para alguém estar ganhando muito dinheiro com um recurso disponível gratuitamente sem contribuir de volta. Você mencionou 2018 e uma queda no uso do WordPress. E eu estava pensando em como você compara isso ao fato de que o editor de blocos foi lançado em um momento semelhante e a insatisfação disso entre muitas pessoas na comunidade WordPress. e eu não digo que é apenas uma parte. Porque o que você disse em sua apresentação soou como se você estivesse culpando toda a queda em uma pessoa. sim, em macroeconomia eu não estou. A propósito, na macroeconomia há muitas forças contrárias, então há muitas coisas diferentes acontecendo simultaneamente. Enviamos novas versões e novos recursos, incluindo o editor de blocos, que é anterior a 2018, a propósito. senti que também há o crescimento de outros editores de blocos, todos os plannings, Elementor, Beaver Builder, etc. Então tivemos uma vocalização dessa experiência para que tudo aconteça. Então eu estava apenas tentando apontar que talvez haja alguns termos macroeconônicos, eu acho. Qual é uma boa maneira de colocar isso? Algumas receitas sendo feitas são de soma zero. Na verdade, devemos perguntar quem é um cliente do WPend na audiência? Não se sinta mal. Aí estamos nós. A propósito, algumas pessoas me procuraram e a outra coisa que torna o WPend complicado é o uso indevido da marca registrada, que eles são muito indiferentes com ela. Quantas pessoas já ouviam isso ser chamado de WordPress em diantes? Sim, 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 sim. Certo. Temos alguns aí. As pessoas vieram até mim. Às vezes recebo solicitações de suporte para o WPend porque as pessoas acham que é algo oficial. O logotipo deles é azul. Eles chamam isso de WPend. Eles acham que é algo oficial, que faz parte da comunidade, que retribui e desenvolve o WordPress. E é isso que torna o WPend tão insidioso para os clientes. Uma coisa que o capital privado gosta de fazer é espremer os lucros, espremer o fluxo de caixa livre. Você provavelmente notou alguns aumentos de preços chegando? Sim. Viu algumas cabeças balançando ali? Sim. O atendimento ao cliente está caindo um pouco. Sim, sim. Extraia esse lucro. É o que acontece com essas coisas. E é uma maneira de administrar um negócio. Obviamente, pode ser muito lucrativo e extremamente bem sucedido. Retornos de 10 vezes em algumas dessas coisas, mas não é bom para os consumidores. Frequentemente, quando você faz isso, quando você espreme cada pedacinho do negócio e para a comunidade de código aberto, pode ser fatal. E eu acho que isso pode ser muito difícil. E se você olhar para o WordPress é bastante único e é uma comunidade de código aberto que realmente acelerou seu crescimento. Então, na verdade, tranceamos muito desde 2018. Nós paramos um pouco nos últimos 18 meses e estávamos meio que procurando o porquê. Também há boas mudanças de metodologia nos textos do W3, rastreamento de participação de mercado e coisas assim. Então, havia muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. mas eu acho que um dos fatores de muitos é, sim, então a participação na carteira. Então, a receita está sendo retirada de empresas que estão retribuindo e indo para empresas que não estão porque elas estão competindo de forma mais implacável, de uma forma muito mais capitalista e maledna. Obrigado. O blot editor deve ser um fator positivo para nós, pois está ficando cada vez melhor a cada lançamento. Então, tipo, sim, o Tenderd foi uma droga a dez anos. Eu disse desde o começo que seria um projeto de dez anos. Certo. Com as coisas de colaboração que estão surgindo, está prestes a ficar muito legal. Imagine que você pode abrir uma página do WordPress e então enviar um pinde para um amigo ou colaborador. Você pode ter ambos abertos ao mesmo tempo e mover blocos como no Google Docs, veja as pessoas mudando as coisas em tempo real, compartilhe um rascunho com o cliente, deixe-os fazer alterações, carregue o tipo, todas essas coisas de colaboração vão ser muito, muito, muito legais. E temos algumas coisas muito divertidas acontecendo lá, incluindo, a propósito, patrocinar alguns projetos de código aberto que serão complementais. Oi, Matt. Eu queria primeiro abordar a tragédia dos comuns que foi refutada por Eleanor Oström em seu trabalho sobre economia. Estou familiarizado com o livro dela, sim. Então eu queria... Eu não diria que foi refutada. Bem, não nos aprovo. Eu diria que alguns dos exemplos. mas é algo meio lógico que você consegue caçar, certo? Como esse campo que todo mundo passa e ninguém rega. Tipo, todos nós podemos entender que nós temos custo marginal zero de distribuição e muitas pessoas estão entusiasmadas com o WordPress. e eu queria compartilhar que quando você analisa o que não é. Eu queria estar fazendo o plantidão. Eu não tenho 102 bilhões de dólares. E não estou falando apenas de destacar um super patrocinador da administração do WordCamp aqui. Também estou falando pessoalmente. Você já brigou com outras pessoas que eram menos poderosas do que você no passado e eu acho isso. E agora eu ofereceria publicamente que, se a WP&G não gostar dos 75 mil dólares que eles pagaram de volta para ser o patrocinador super administrador, ficarei feliz em devolvê-los. Estou sugerindo que suas, o que me parecem, vinganças são desmotivadoras e o que eu gostaria. Sim, pode ser. E na minha perspectiva pessoal do que está acontecendo com o Wordpress e nossa participação de mercado estagnada, o que precisamos fazer é promover novas pessoas entrando no Wordpress. E eu sei que muitos de nós começamos a hackear o Wordpress e a usá-lo para tudo, até mesmo para coisas para as quais ele não era muito adequado. E construímos um negócio inteiro em cima disso e nos tornamos quem somos hoje. E eu acho que para o Wordpress crescer, precisamos encorajar a nova geração de pessoas que estão entrando no Wordpress. A boa notícia é que ele está crescendo. Então, no ano passado, aumentamos uma fatia inteira de mercado. Está crescendo novamente. Então, ele parou um pouco, mas há forças conversatórias e há muitas pessoas, incluindo a Automatique, que colocaram uma tonelada de volta no núcleo. Temos muita atividade e tudo mais. quer dizer, você vê isso ao redor da sala. Então, tipo, vamos superar isso, mas acho que também precisamos chamar os maus atores e você tente. A única maneira de lutar contra o valentão é revidar. Se você deixá-los correr soltos no parquinho, eles vão continuar aterrorizando todo mundo. Eu acho. Obrigado. Então, o que estou sugerindo é que se você tivesse usado sua plataforma aqui hoje para promover encontros e falar sobre trazer novas pessoas para o grupo, nos encorajar e ser positivo, essa positividade se espalharia em vez da negatividade dos oprimidos como os descendentes. Então, bem, por favor, assista a uma das minhas, tipo, 82 outras apresentações do WordCamp. Foi o que eu fiz em todas as outras. Então, para ser sincero, eu realmente não queria fazer essa apresentação hoje. Foi assustador para mim. Olá, Matt. Robert Jaculi. O que acontece com talvez um NitroPack que acabou de ser adquirido e talvez outros que estão crescendo em empresas WordPress que podem estar nessa lista de aquisição via WPNG? Não sei sobre a aquisição específica, mas eu diria que quando as empresas são adquiridas, uma, pode ter havido outras empresas que as adquiriram. Então, novamente, se uma pessoa está lutando com uma mão nas costas porque está gastando alguma receita e contribuindo de volta, outra pessoa está dizendo, ó, vou pegar esse dinheiro e comprar coisas. Eles estão em vantagem, agora, e vejam o que acontece depois da aquisição. Você sabe, algumas empresas quando adquirem coisas, como, por exemplo, a automática adquirir o podcast, um aplicativo de podcast. Nós o tornamos de código aberto depois, certo? Era proprietário. Agora estamos tornando o tamanho de código aberto, mudando para o Wordverse. Essa é a nossa vibe. Gostamos de tornar as coisas mais abertas. Então, basta olhar para os históricos. Acho que muito disso é público e você deve julgar as empresas por suas ações, o que elas fizeram no passado e o que farão no futuro. Eu tinha uma postagem de acompanhamento para isso onde eu disse, todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Então, eles podem mudar no futuro, as empresas podem mudar no futuro e nada nunca muda. Todos nós cometemos erros e todos nós podemos mudar. Apenas um micro acompanhamento disso. Então, é quase como se você estivesse convocando uma greve de usuários finais, desenvolvedores e assim por diante. Bem, espero que possamos fazer com que todos os clientes do WPENG assistam a esta apresentação e que, quando chegar a hora da renovação, eles pensem nisso e que haja outros hostes realmente famintos, como Hostinger, BlueEustro Cloud, Pressable, etc., que adorariam fazer esse negócio e talvez o façam. A propósito, outra coisa que acontece é com uma falta de investimento de capital. Então, as CPUs não são tão rápidas, etc. Os servidores estão ficando lentos. Você pode obter um desempenho mais rápido. Até mesmo mudar para outra pessoa e migrar nunca foi tão fácil. Isso faz parte da ideia de liberação de dados. Então, novamente, é como um dia de trabalho para mudar seu site para outra coisa. E eu recomendo fortemente que você pense nisso quando chegar a hora de renovar seu contrato, caso você seja cliente da WPENG. Obrigado, Matt. Olá, Matt. Seles Jet WPFANGEL e eu ainda não temos um mobotipo. Então, você não pode reclamar. Eu estava ouvindo um podcast de história e estou tentando lembrar qual era ou quando. E pensei nisso na época e depois esqueci de entrar em contato. Mas eles mencionaram que a tragédia dos comuns foi na verdade escrita para justificar o cercamento de terras públicas por grandes proprietários de terras. E eu pensei, ó meu, isso é realmente interessante porque as pessoas falam sobre isso de uma maneira muito diferente. E comecei a me perguntar, essa é uma analogia que queremos usar? O problema é realmente o indivíduo, já que muitos usuários individuais do WordPress fazem o que podem para retribuir. O problema são os indivíduos que estão usando essa renda e o problema são as pessoas que, você sabe, não estão nesse nível, mas que estão exatamente tentando garantir que as pessoas não possam fazer as coisas por si mesmas e tenham que depender delas. Por que você fica tipo, não queríamos que esses servos venhassem dinheiro vendendo as coisas que faziam nas horas vagas. Queríamos que eles tivessem que trabalhar para nós. e eu acho que essa é a abordagem do capital privado. Eles fizeram algumas coisas assustadoras para outras indústrias, incluindo veterinários, e é algo para se preocupar. E ainda assim, as pessoas que construíram a empresa que foi adquirida, tipo, tenho certeza de que tê-la despedaçada não era o propósito deles em construí-la e espero que nem mesmo o propósito deles em vendê-la. Embora sim, às vezes é tipo, eu não lhe importo, apenas me dê toneladas de dinheiro. Todo mundo tem um preço. Eu sou um grande defensor de algo que gosto de chamar de capitalismo consciente. E a propósito, eu fiz um post de acompanhamento onde eu falei sobre como, tipo, algumas pessoas interpretaram como dizendo, tipo, todo capital privado é ruim ou todos os investidores são ruins e eles não são. Na verdade, há muitos investidores incríveis e o capital pode ser um grande combustível para a criatividade, tipo, inovação e tudo mais. É muito da prosperidade que vivenciamos. Você está certa que não é uma analogia perfeita. Tragédia dos comuns e o colega antes de você. Você está certo. Como no software digital, não há uma distribuição marginal. Na verdade, muitas vezes há efeitos de rede onde, quanto mais pessoas usam algo, ele pode se tornar mais valioso em vez de menos valioso porque pode se tornar um padrão. Então, há algumas nuances nisso. Não estou preocupado com essa analogia sendo usada para tirar a liberdade porque a licença do WordPress em si, a GPL, protege toda a nossa liberdade. O WordPress pertence tanto a cada pessoa nesta sala quanto a mim. E isso é lindo e ninguém pode tirar isso de você. Se, digamos, nem a próxima pedra nos rins me transformar em um matrimonio e eu tiver chifres pequenos. Não importa. Vocês todos podem divulgar o software. Você ainda pode usar a unha. Você pode fazer um milhão de coisas. Essa é a propriedade que realmente nos pertence. E é por isso que a licença é tão importante porque é como nossa constituição. Ela realmente garante essas liderdades que não podem ser tiradas de qualquer maneira. E é por isso que muitas vezes o que essas empresas entram e fazem é mudar a licença. Eu só relicenciei algo uma vez na minha carreira. Na verdade, foi Gutenberg que relicenciamos para ser mais aberto. Então, Gutenberg estava sob a GPL. Acho que colocamos sob... Era NPL? Pai que pudesse ser incorporado em aplicativos móveis e coisas, até mesmo aplicativos comerciais. Porque queríamos que Gutenberg se tornasse um padrão ainda maior que o WordPress. Esse é o único licenciamento que já fiz na minha carreira. Você pode olhar para muitos outros investidores ou proprietários de empresas ou coisas para o tipo de licenciamento que eles estão fazendo, tornando as licenças mais fechadas, tirando sua liberdade, tirando sua flexibilidade. E é contra isso que precisamos lutar. Sim, e é por isso que fico tão nervoso com essas coisas. Eu sei que sou um pouco fanático religioso, mas quando você me vê ficar nervoso e seguir em frente com as coisas, é quando as pessoas violaram a GPL no passado, certo? ficamos realmente picantes com isso. E agora temos essa coisa mais complexa agora que amadurecemos muito como um ecossistema que é mais sobre, ok, quais são os incentivos comerciais? Para onde vai a receita? Para onde vai o investimento? Tudo assim. Porque este é um ecossistema onde a receita que passa pelo ecossistema WordPress todo ano não é provavelmente algo como 8 a 10 bilhões de dólares por ano. É muito. Isso é muita atividade econômica. Muitos de nós nos beneficiamos disso. Muitas pessoas vêm até mim e dizem, ei, eu pari a faculdade dos meus filhos com meus sites WordPress ou que eu ganho a vida com o WordPress. Isso é lindo. E tudo isso faz parte de um sistema mais amplo. Próxima pergunta. Você me conhece. Oi, Matt. Eu sou o Camarri. Obrigado por apontar os valentões que existem no nosso setor. Acho que isso está acontecendo cada vez mais e acho que coletivamente somos maiores do que 102 bilhões de dólares. Eu acho que todos nós juntos podemos nos defender e garantir que eles não tirem nossa indústria. Em segundo lugar, entrei no WordPress porque estava cansado dos nossos distritos escolares gastarem dinheiro dos contribuintes em CMS proprietários, gastando 100 mil dólares por ano para hospedar sites. Quer dizer, isso é loucura. Este é o dinheiro dos nossos contribuintes sendo gasto. Então, coloquei tudo no WordPress há cerca de 10 anos e venho fazendo isso desde então. Economizei milhões de dólares colocando nossos distritos escolares públicos no WordPress e vou continuar. Uau. Sim. Uma salva de palmas. Vou continuar fazendo isso. Vou continuar fazendo isso e vou continuar fazendo isso para outros setores também. Então, só quero agradecer por criar o WordPress. Acredito que todos nós nos beneficiamos muito com isso. Obrigado. Uau. Isso é lindo. E agora, a propósito, esses milhões de dólares que você economizou podem ser usados para comprar mais meia-na escolar para as pessoas ou pagar melhores professores ou algo assim. Como se tudo isso fizesse parte de um sistema mais amplo. Sim, com certeza. E também sei que estamos vendo a adoção do WordPress no Exército dos Estados Unidos e também no Governo Federal. Como você sabe? Sim, estou realmente animado com mais código aberto do governo e mais WordPress do governo porque acho que podemos economizar muito dinheiro para eles e eu pago muitos impostos. Tenho certeza de que muitos de vocês também. Eu adoraria ver isso ser usado de forma mais eficiente. Legal. O próximo aqui. Olá, Matt. Sou Mark Maldir, o fundador do World Defense. É bom ver você. Obrigado por passar em nosso estande hoje. Então, essa coisa de inteligência artificial que está em andamento, há uma pequena guerra acontecendo entre modelos de inteligência artificial proprietários e código aberto. E você mencionou isso um pouco em seu post de blog. Parece que o mundo está decidindo em que direção estamos indo. Se teremos muitos modelos de código aberto disponíveis para inovação ou seu futuro, será proprietário por trás de interfaces REST que são medidas e pelas quais estamos pagando e onde não conseguimos realmente ver os modelos, usá-los ou iterar neles. E acho que nos primórdios da web tínhamos servidores web proprietários, o servidor de comércio da Netscape em 1994 e o Apache apareceu e nos resgatou e o futuro da web se tornou muito mais de código aberto. E eu acho que o WordPress é um dos maiores movimentos open source do mundo. então, eu queria saber se você tem alguma ideia sobre o papel do WordPress na determinação do futuro da inteligência artificial e o que poderíamos fazer para influenciar isso. nesse sentido, tenho conversado com muitos provedores de hospedagem e não estamos vendo muitas GPUs em data centers do WordPress que permitiriam executar um modelo de código aberto do Uginface localmente como parte do WordPress ou acessível ao WordPress no servidor ou em servidor local. parece que não há muito planejamento ou inovação acontecendo em torno da inteligência artificial de código aberto no espaço e eu queria saber se você tem alguma ideia sobre isso e como nossa comunidade pode ser um facilitador para isso e ajudar a determinar esse futuro e talvez ajudar a torná-lo de código aberto. Legal. Muito obrigado pela pergunta. É uma boa pergunta. Sou obcecado pela inteligência artificial. Tenho lido os artigos há anos. Tipo, gasto todo meu tempo nisso. Tem coisas divertidas chegando. Então, primeiro, falamos sobre isso antes fora do palco. Se você ainda não experimentou o cursor ou o rapidete ou alguma dessas coisas de codificação assistida pela inteligência artificial, faça isso. Como desenvolvedor, é selvagem. Agora posso fazer coisas que costumavam me levar duas ou três horas em dois ou três minutos. É incrível o aumento de produtividade que você pode obter, especialmente para gerar novos scripts e coisas assim. Mas mesmo as janelas de contexto, como falamos, estão ficando maiores com modelos como os N. Acho que chegam a um milhão e meio de totens. Também temos o Google aqui. Vocês todos têm. Como é que se chama? API Web? É inteligência artificial da web? O novo padrão está falando sobre... Sim. Então, acho que minha teoria sobre o que vai acontecer aqui agora, todos os modelos, de código aberto ou não, não tenho certeza. A Open Source Foundation está falando sobre pesos abertos como algo que talvez seja uma questão de debate sobre o que torna algo de código aberto. O que eu acho que vai acontecer na prática, no entanto, é que o acesso a esses modelos provavelmente será mediado pela camada do sistema operacional ou pelo navegador, que é basicamente como um sistema operacional. Eles terão acesso incorporado. Então, apenas chamando o MAPI ou algo assim, você será capaz de chamar, fazer uma chamada de sistema para algum tipo de modelo. E com as informações da Apple Inteligência que eles acabaram de anunciar, poderia ser um modelo local. E esses chips são intrivelmente poderosos. Agora, o que está acontecendo com o Silício com eles? E também alguns dos Google TPU e outros chips. As coisas que estão acontecendo são meio incríveis. Então, muito disso, espero, irá para a borda, o que eu acho que também é ótimo para velocidade e privacidade. E então, eles podem chamar, talvez, os grandes modelos de centro de gigadata de energia nuclear para coisas mais complexas. Então, é isso que eu penso. E é por isso que eu realmente parei de focar tanto do nosso tempo em fazer esse tipo específico de integração de produtos. Porque realmente parece algo que vai acontecer mais na camada do sistema operacional e haverá apenas uma chamada de sistema para isso. Eu não sei. O que você acha? Eu acho que precisamos elaborar um plano. Acho que provavelmente o objetivo principal é fazer com que autores de planks e inovadores do WordPress usem modelos de inteligência artificial de código aberto em um contexto do WordPress. E eu acho que se pudermos fazer isso e quanto mais usuários conseguirmos e mais peso de uso conseguirmos, melhor será a chance que teremos de um futuro de código aberto quando se trata de inteligência artificial. Porque a demanda estará lá. E nós também teríamos provado que vale a pena. Que vale a pena fazer. Ao invés de deixar isso para as megacorporações e meio que confiar nelas com os melhores cérebros artificiais disponíveis e a melhor computação disponível. E elas podem simplesmente alugar para nós e isso é tudo o que temos. Pode ser. Vamos ver. Mas elas precisam de muitas dessas GPS. Esses data-centes são enormes. E deixa eu dizer, eles são caros. Eles são enormes. E vou lhe contar outro fato legal. O cérebro humano, que, a propósito, é mais poderoso do que todos esses modelos. Ainda funciona com cerca de 20 watts de energia. Então, pense em tudo. Tipo, toda a eletricidade e todos os transformadores e tudo o que tem a ver com alimentar esses data-centes. E você e eu podemos comer cachorros quentes e batatas fritas e fortalecer nossa inteligência natural. É meio intrível. Então, tipo, uau, biologia é intrível. Obrigado, Matt. Obrigado. Certo, temos mais alguns aqui. Olá. Matt Austin aqui, da Unest. Então, recentemente abrimos o código-fonte do nosso tema GPL, assim como vocês. E eu tinha uma pergunta para basicamente descobrir. Você tem algum conselho para as pessoas que estão tentando colocar seu tema na construção da comunidade de repositórios? E também outra pergunta sobre, tipo, estamos tentando eliminar. Estamos tentando remover todos os blocos em um tema, em um único plugin. ou devemos fazer muitos, muitos planings, um para cada bloco. E, a propósito, compartilhe um pouco da sua história. Eu sei que você estava no Shopee Day, certo? Então, a Estirantes Internacional, vocês têm tema até qual é usado? É um 80 sites? 46 sites usam o Teno. Poderia haver mais por ti. Você sabe, as pessoas podem vir e fazer o download. Nós o abrimos, tornamos o código-fonte-aberto há cerca de seis meses com aquele grande branco sentado ali em algum lugar. E, sim, nós temos. Eu acho que algumas pessoas automaticas eram boas contribuições também. Então, eu vos digo que a Anest é uma organização sem fins lucrativos. Sim, desculpe. A Anest é uma organização de direitos humanos que tenta reduzir as violações de direitos humanos globalmente. E você tem um local. Estou ligado, a propósito. Você está fazendo um trabalho incrível. E você tem filiais locais e todos eles têm seus próprios sites. Mas, sim, todos eles têm o mesmo tema. Eles podem usar esse tipo de amarração na ponte. Isso mesmo. E estamos tentando obter outros. Nós o tornamos de código-aberto para que outras ondas, organizações sem fins lucrativos ou organizações de base possam usar o trabalho que construímos nos últimos seis anos. Vamos dar uma salva de palmas por isso. Isso é incrível. Obrigado. Primeiro, obrigado. Você perguntou sobre entrar no repositório do tema, então você o enviou, mas ele ainda não foi aceito. Temos muito trabalho a fazer para deixá-lo pronto para a citação. Entendi. Sim. Então, quero dizer, joguem algo como JitLab ou JitRub. Enquanto isso, entraremos no repositório o mais rápido possível. Se você executar alguma regra lá que esteja te segurando, me avise. Em termos de levar os blocos para plugins individuais versus uma espécie de plugin de grupo, acho que dependeria de quantos são. E se eles forem agrupados logicamente, tentaremos fazer com que os plugins individuais sejam um pouco mais leves. Ou essas coisas poderiam ser padrões. Eles vão para o diretório de padrões, que então não é um plugin. Ele é simplesmente carregado lateralmente como João a partir do diretório de padrões. Então pode haver algumas maneiras diferentes de abordar isso. Estamos meio que criando muitos novos primitivos que podem ser usados para construir esses sites. E eu ficaria animado em ver como isso cresceria. E quão incrível seria se você descobrisse uma maneira melhor de obter doações para uma organização sem fins lucrativos e todas essas outras organizações sem fins lucrativos receberiam isso. Realmente tornando o mundo um lugar melhor. Obrigante. Obrigado. Obrigado. Ah, e Otto disse para mandar um e-mail para ele. Então é otto arroba wordpress.org Ele vai te ajudar a continuar. Tudo bem. Estamos consertando as coisas ao vivo. Obrigado, Otto. Otto. O-T-T-O. Então, eu tenho uma história legal sobre o qual legal o WordPress é em termos de robustez. e então um pedido. Eu dou muito suporte para todos os 299 milhões de sites WordPress que não são ativamente suportados. Então eu faço muitos resgates e limpezas de locais e coisas assim. Tenho uma cliente que tinha um site de 10 anos que não era atualizado há 10 anos embora ela blogasse regularmente. E eu fiquei tipo nossa, isso vai ser uma bagunça. Certo. Só disse por que não tentar? E então eu ele clicou no botão eu apertei o botão para cima e funcionou. O WordPress é realmente incrível quando se trata de voltar. Isso é incrível. E cara, tanto código foi colocado nisso. Certo. Esta é a única e é como se ela é uma organizadora pessoal. Ela não é rica de jeito nenhum. E então eu fiquei muito feliz por poder fazer isso quase de graça. Então. ok, eu cobri 97 dólares dela para atualizar completamente o site dela. Agora é bom por, eu acho, mais 10 anos. Certo. Mas aqui está outra coisa que eu faço. Coloquem atualização automática agora. Eu ativei atualização automática. Então, outro dia, no Reddit, no R Wordpress, alguém entrou e disse, nossa agência nos disse que temos que pagar para eles reconstruírem nosso site porque o editor clássico chegará ao fim 31 de dezembro. E eles disseram, não podemos pagar por isso. E então eu fui, olhei e disse, não acho que isso seja verdade. E disse, fim da vida em 31 de dezembro ou pelo tempo que for necessário. e eu só quero, não quero necessariamente dar um soco para baixo, para cima ou para os lados. Mas alguém está mexendo com as pessoas, estressando-as e meio que as chantageando para pagar para reconstruir porque estão dizendo que o editor clássico está no fim da vida útil. Você tem que fazer isso. Então, não acho que o clássico vai necessariamente desaparecer, mas eu só queria avisar se alguém mais vir alguém dizendo algo assim, a menos que realmente seja o fim da vida útil e tenho certeza de que não é. Podemos garantir que não haja pessoas sendo aproveitadas dessa forma porque isso não é legal. Sim. Cara, eu não quero defender o editor clássico, no entanto. parte de mim se pergunta, cara, talvez eles tenham algumas coisas que deveriam atualizar para blocos. Eles teriam uma coisa muito melhor. E sim, isso pode exigir algum delino ou custar algum dinheiro, mas... O site de 10 anos, ela não queria. Então eu apenas disse, ok, vou instalar. Porque ela só quer continuar fazendo o que tem feito. Ela tem, tipo, 65 anos. A propósito, eu realmente descobri. Então, se você abrir um post antigo, mesmo sem o plugin do editor clássico, quando você abre um post antigo que foi construído um editor clássico, o Gutenberg realmente carrega um editor clássico, tipo, imediatamente. Então eles têm uma interface familiar. E as coisas novas que encontramos, as pessoas podem descobrir bem rápido e estamos tornando as mais utilizáveis, incluindo, se você apenas disser a elas, inserir o bloco do editor clássico, então elas podem fazer tudo a partir daí. É como uma maneira bem fácil, ainda melhor que o plugin. E então eles podem ter acesso aos blocos no futuro. Então eu acho que queremos trazer as pessoas para a coisa do bloco porque é muito futuro. Então, tudo bem. Obrigado. E temos tempo para esta última pergunta ou duas? Tudo bem. Eu, foi um dos três coordenadores de lançamento do WordPress 6.5. Obrigado. Tenho-se 5 e 4 anos. Então eu realmente não preciso me estressar muito sobre como. Oh, ela tem 65 anos. Tivemos que instalar o editor clássico. esta é uma sessão de perguntas e respostas picante. Picante, hoje. Tudo bem, bem, você sabe, estamos tentando aumentar a audiência, o WordCunder, então estamos tentando tornar isso interessante. Tudo bem, último. Trave-as para casa. Oi, Matt. Olá, eu trabalho na Europa. Você disse que faria um desafio de construção rápida. Sim. Algum plano para quando isso vai acontecer? Ainda não. Ainda não agendamos. Certo. Deveríamos. 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 Vamos fazer disso um evento completo. Você sabe, voaremos para uma cidade. Podemos fazer disso, uma coisinha divertida pessoalmente para a comunidade local. Se você tem uma cidade que realmente quer fazer isso, me avise. Deixa desafiante escolher. E eu provavelmente sou um desafiante porque acho que você pode ganhar, mas, sim, ansioso pelo desafio de construção rápida. Nós faremos isso divertido. Vamos conversar na festa depois. Parece bom. Tudo bem. Nós vamos acabar por aqui. Muito obrigado a todos. Foi muito vulnerável levantar e compartilhar isso com vocês hoje. E eu realmente aprecio vocês ouvirem. Então, vejo vocês por aí. Vou passar por cima do Brian. Sim. Muito obrigado, Matt. Sim. Grande salva de palmas.